Fala galera, ZigFeed aqui na área, trazendo um vídeo básico para vocês desse co-op do Ishigo Monstrão, galera. Vou fazer esse co-op junto com a galera aqui do meu clã e é isso aí, a gente vai desenrolar esse gameplayzinho para vocês. Então, bora lá. Então vamos lá galera, olha aqui o detalhe de quem que eu vou usar. Todo mundo aí usa os personagens mais monstrão, mas eu vou usar o meu Ishigo Dangai 5 barra 5 mesmo, desse jeito aqui. Nada de muito especial, é só um personagem que eu gosto mesmo, né galera? Então vamos lá, porque esse co-op aqui está da hora, está da hora. Vamos ver, Ishigo Challenge 170 Create Room. Vamos mandar aqui para a galera do clã, enquanto todo mundo tem personagem Mind Bom, eu não tenho um, cara. Eu acho que não, um para usar aqui, eu não sei, não sei. Vou usar meu Ishigo, não quero nem saber. Eu deveria estar com o personagem Mind, mas enfim. Primeiro a entrar, Rafão. Salve Rafão! E entrando junto, Kazoo, meu querido Devorani, salve Devo, e o meu grande parceiro Davis. Olha aí galera, então Rafão já pegou o personagem que ele vai aqui, que é o bendito do Komamura, né? O Davis acabou de trocar porque vai com o White Ishigo, que eu queria, era o Mind que eu queria. E o Devorani com a bendita da Hiruka, né? Então, tá bom galera, sou eu que sou o diferentão, quero nem saber, mano. Só vou aqui ser carregado mesmo, bora, bora. Lembrando, hein galera, essa é a minha primeira vez jogando a Scope, eu não fiz nenhuma ainda, hein? Vamos ver como é que é. Ó, o Ishigo Fubringer, né? Vamos lá. Bom, eu vou sair na frente já, disparado aqui, ó. Olha ele ali, meu Deus! E já ia me lascar. Nossa, olha que charlingo. Agora é hora de quebrar ele, né? Vamos lá, minha vez. Olha o som acabando. Olha o som acabou, nem sei quanto eu dei de dano. Toma! Uhul, vamos lá galera, vamos quebrar ele, hein? Ui! Olha o pau quebrado, tá? Eita, boa! Briga na base, rapaz! Eita! Ai, não sei se eu morri. Vamos ver. Vamos ver. Ah, escapei. Uh! Ai! Ó, até então não tomei um golpe, galera, vamos lá. Ui! Eita! Tchau! Ah, meu Deus! Não, meu Deus! Ai! Ai! Muito louco o golpe dele, né? Não, não sei se eu morro. Ah, não sei se eu morro. Ah, meu Deus! Ai, eu estou morrendo! Eita, não sei se isso por aí. Eita! Ah, não sei se eu morro! Ah, não sei se eu morro! Ah! Nossa, eu não estou vendo nada com esse fogo. Meu Deus! Morre! Olha, quase tomo. Ih, tomei agora. O fogo. E agora? Para onde que eu vou? Como é que eu entro lá? Ah, meu Deus! Eu estou tomando... Ih, o Rafaão deitou. Caraca. Vamos lá. Olha aí. Faltou, né? Ah, mas peraí. Caraca, o Rafaão... Ele morreu e o touro. Que especial louco. Ué, deu dano ainda? Olha, ele levantou e bateu. Ai, meu Deus! Ai, tomei! Ai, tomei! Mas eu morri. Ai, vou morrer. Agora eu morro. Não, morri não. Ah, vamos lá. Hora de que lá? Só eu não estou dando nada de dano. Ah. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ele ta aqui o golpe. Levantar. Levantar. Ah. Pensei que eu não ia morrer nenhuma. Pô, seu chato. Toma essa. Não estou vendo nada, na moral. Mano, eu estou ali estunado. Vou morrer. Vou morrer. Ah. Morri de novo, velho. O Davis também morreu. Ué, esse final aqui ficou cabuloso. Que isso? Morre. Ah, vou grudar nele. Aê, morreu. Caraca, morri duas. Ei, peraí. Só o Devorani não morreu? Não acredito. Eu que agradeço, galera. Muito tanks aqui, ó. Que isso? Que pancadaria. Mas foi da hora. Três minutos e vinte. A ESP ganha nada. Itens bônus. Que isso, cara. É só isso? Vamos pro Rony. Bom, até então, Ishigo Challenger Clear Coop Quest Ishigo. Então, ganhei vinte e cinco orbs aqui. Bom, é isso aí, né, galera? Então, por mais que, né, eu fui totalmente carregado, né? Mas usei meu Ishigo aqui e nem deu pra mostrar nada dele. Então, eu ainda vou ter que fazer um vídeo separado ainda desse Ishigo pra realmente mostrar o 5 barra 5. E espero que seja numa Guild Quest, né, galera? Mas esse aí é um videozinho com a galera do clã em peso, né? Não, na verdade ainda falta gravar o resto com os outros manos. Então, é isso aí, galera. Esse foi o videozinho de hoje. Espero que a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. E é nóis. Valeu, galera. Fui, valeu, Rafão, Davis e Devorani. Vocês são os caras. Obrigado por ter me carregado. É isso que eu falo, galera. Ter um clã com pessoas fortes serve pra isso. Você joga com personagens que você acha bonito e nem precisa jogar com o forte que os caras carregam e fazem tudo. Valeu. Tchau, tchau.